STJ decide que faculdade pagará danos morais por protestar letra de câmbio sem aceite de ex-aluna. A ex-aluna de uma faculdade em Minas Gerais pediu na Justiça a anulação de um título de crédito chamado letra de câmbio, o cancelamento do protesto deste título que não foi pago e a compensação por danos morais contra a entidade educacional. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a faculdade foi condenada. O TJ entendeu que o protesto da letra de câmbio foi realizado com o objetivo de interromper a prescrição para cobrança de mensalidades escolares em atraso. Para o tribunal, como não houve o aceite da letra de câmbio, não se formalizou vínculo cambiário entre as partes, por isso o protesto foi anulado. O tribunal determinou ainda o pagamento de indenização de R$ 15 mil pelos danos morais sofridos pela ex-aluna. No Recurso Especial, a faculdade sustentou a validade do protesto por falta de pagamento da letra de câmbio na modalidade à vista, já que neste caso o aceite seria desnecessário. A relatora ministra Nancy Andrigui apontou que a simples designação do nome da pessoa que recebe esta ordem de pagamento não lhe gera qualquer responsabilidade cambiária, já que não há no título a sua assinatura. A ministra ressaltou ainda que o protesto não poderia ter sido feito contra a ex-aluna, mas aos devedores indiretos como avalistas. Desta forma, a terceira turma manteve o acordo do TJ de Minas Gerais, que reconheceu a nulidade do protesto, declarou a prescrição das dívidas e determinou o pagamento de indenização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto